A partir de 1917, Virgulino e sua família passam a conviver com intensos tiroteios e emboscadas, não podendo morar em um lugar específico. São obrigados a vagar pelo sertão e levar uma vida de nômades. Em meio às lutas e fugas, falece Dona Maria Selena, no Engenho Velho. E no início de agosto de 1920, o patriarca da família José Ferreira é fuzilado pela volante do sargento José Lucena, enquanto debulhava milho. Naquele mesmo dia, então, os ferreiras fazem um juramento. O seu luto, até a morte, iria ser o rifle, a cartucheira e os tiroteios. Quando sabia da existência de um coronel perverso, Lampião não perdia a oportunidade de queimar-lhe as fazendas e matar-lhe o gado. Nas incursões em vilas e povoados, o grupo saqueava, dizimava e matava. As violências cometidas pelo bando eram inúmeras. Tatuagem a fogo, corte de orelha ou língua, castração, estupro, morte lenta, entre outras. Muitos habitantes abandonavam definitivamente as suas propriedades, tornando desertas as caatingas, já que elas estavam entregues a soldados e cangaceiros. Virgulinho Ferreira era bastante impulsivo. Às vezes passavam-se meses sem ouvir falar nele, pensando inclusive que tinha morrido. Mas, de repente, ele surgia do nada com o seu bando, como um tremendo furacão, lutando contra as volantes, incendiando fazendas, roubando e matando com a maior naturalidade. Em algumas ocasiões, seus gestos eram generosos. Confraternizava com as pessoas, organizava festas, distribuía dinheiro, pagava bebida para todos. Em uma de suas paradas para descansar, perto da Cachoeira de Paulo Afonso, conheceu Maria Deia, filha de um fazendeiro de Jiremoado, na Bahia. Há cinco anos, ela era casada com José Neném, um comerciante da região, mas nutria uma paixão platônica por Lampião, mesmo sem nunca tê-lo encontrado. Alguns afirmam que foi a própria mãe de Maria Deia que segredou a Lampião sobre essa paixão. Já outros dizem que foi Luiz Pedro, integrante do bando, que insistiu para o rei do cangás conhecê-la. Na realidade, o fato é que Virgulino caiu de amores ao vê-la. Em vez de três dias, ficou na fazenda malhada da Caissara dez dias, com a concordância dos pais, que apoiava o desejo da filha. Maria Deia coloca as suas roupas em dois bornais, penteia seus cabelos, despede-se para sempre da família e parte com Lampião rumo à Caatinga. Era o ano de 1931 e ela tinha 20 anos. Pouco tempo depois, Maria Deia, a Maria Bonita, engravida e sofre um aborto. Mas em 1932, o casal de cangaceiros tem uma filha. Chamam-na de expedita. Maria Bonita dá a luz no meio da Caatinga, à sombra de um imbuzeiro, em Porto da Folha, no estado de Sergipe. Lampião foi o seu próprio parteiro. Como se tratava de um período de intensas perseguições e confrontos, e a vida era bastante incerta, os pais não tinham condições de criá-la dentro do cangaço. Os fatos que ocorreram viraram um assunto polêmico, porque uns diziam que expedita tinha sido entregue ao tio João, irmão de Lampião, que nunca fez parte do cangaço. E outros testemunharam que a criança foi deixada na casa de um vaqueiro, Manuel Severo, na fazenda Jassoba. O capitão Virgulino adora ser fotografado e filmado. Neste sentido, consente que Benjamin Abraão, fotógrafo libanês, conviva durante meses com o seu bando e colete muito material sobre o cangaço. Esse fotógrafo, contudo, é assassinado por um coronel e grande parte do seu acervo é destruída. Maria Bonita sempre insistia muito para que Lampião cuidasse do olho vazado. Diante dessa insistência, ele se dirige a um hospital na cidade de Laranjeiras, em Sergipe, dizendo ser um fazendeiro pernambucano. E passa um mês internado para se recuperar. Após pagar todas as despesas da internação, ele sai do hospital escondido. Durante a madrugada, não antes sem antes deixar escrito a carvão na parede do quarto. Doutor, o senhor não operou fazendeiro nenhum. Foi o do capitão Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Além das emboscadas planejadas para liquidá-lo, cabe ressaltar que Lampião conseguiu sobreviver ao veneno e ao fogo. Do primeiro, contou com a dosagem fraca que lhe deu somente o inconveniente desarranjo intestinal. Do segundo, apesar de chamuscado, conseguiu escapar pulando. Mas foi ferido a bala diversas vezes. Em outra luta contra a volante pernambucana na vila de Serrinha, próximo a Garanhuns, Maria Bonita foi baleada. Como estava perdendo muito sangue, Lampião deu ordem para encerrar a luta imediatamente. Pega a amada nos braços e segue rumo ao município de Buique, onde ela é tratada na vila de Guaribas. Vale deixar registrado que o bando de Lampião resistiu durante quase 20 anos, brigando com grupos de civis que o perseguiam e com a polícia de sete estados nordestinos. Por todo esse tempo, assaltou propriedades de grandes fazendeiros, atacou povoados, vilas e cidades, roubou, pilhou, torturou e matou os seus adversários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL